Eu e a Viola Sofre também como eu Seu lamento é de dor Olha, eu também já não canto Como no passado E o nosso céu esclarecido Já não tem espírito Viola que traz poesia No seu ponteado Chora comigo baixinho Sem entender Por que que o luar Já não é um luar Cateado Por que que restou no mundo Só eu e você Chora, meu amor Chora, meu amor Chora, meu amor Chora, meu amor Que hoje me faz chorar Sabendo assim como eu Que ela não voltará Lamentos, acordes, ciúmes O sol solucará Viola que traz poesia No seu ponteado Chora comigo baixinho Sem entender Por que que o luar Já não é um luar pra teado Por que que restou no mundo Só eu e você Viola que traz poesia Do seu ponteado Chora comigo baixinho Sem entender Não é um luar pra teado Não é um luar pra teado Não é um luar pra teado Não é um luar pra teado